A visão que eu faz muito tempo, nos papéis mais variados, e como você é bom, como você passa a verdade, como você é honesta com o seu trabalho, dedicado, apaixonado, é tudo para que uma pessoa faça um negócio. É só paixão que faz que hoje, o Eletra, esteja aí em todas as rodinhas do Brasil. Eu falo, o que é incrível do nosso querido Caruso, é que ele é tão generoso, eu estava fazendo minha primeira novela, e ele foi assim, com o paciente, me ajudou, então assim, eu estava muito generoso, minha atora, talvez um dos melhores atores que a gente tem no nosso país. Você sabe que eu dependo de você, quando eu tenho meus problemas, assim, como é que eu vou resolver essas coisas? Caruso, de minha vida, eu venho de jantar, te dou um prato com feijão, arroz, batata frita, garinha, e é só, e tá bom assim, e aí você vem, me ajuda, você é a minha, é a minha grande, como é que fala assim, minha grande inspiração, né, e o meu, 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 meu. Na verdade, você me ajuda muito, e eu acho que eu cresci como atriz, me inspirando com você. Ele vai falar muito, meu Deus, aqui ainda, que olha, pra falar de versatilidade, Maria Gerard Cabral e René Rabat, que joga de amor, conhecimento e generosidade, Regina Duarte, Jaime Monja, Jaime Cabral. Atenção, as eleições 2012, ou quando algum fato justo, em ação, a equipe de jornalismo da Globo, sobre o comando de Alecão, meu, e informação com a equipe de jornalismo da Globo, com a atualização da apuração das eleições, os primeiros maridos de prefeitos que já estão eleitos,